Ana Marta Ferreira e Andréa Chaves terminaram a relação que durava há cerca de 3 anos, o ano passado. Agora, o ex-companheiro da atriz reencontra o amor ao lado de Andréa. No Instagram, o pai do pequeno Vasquinho mostrou uma foto apaixonada com a legenda sorridente como nós somos aos mais de 9 mil seguidores. O ex-namorado da atriz e a atual companheira têm como cenário de fundo o arco do triunfo, em Barcelona. Em declarações ao site da Nova Gente, Ana Marta Ferreira disse que não comentava o assunto. Não vou falar sobre esse assunto. Não comento. Cada um tem a sua vida, concluiu. Ana Marta Ferreira e Andréa Chaves são pais do Vasco Foi em junho de 2016 que Ana Marta Ferreira e Andréa Chaves viveram um dos momentos mais felizes ao conhecer é o pequeno Vasco. O menino tem, agora, 2 anos e meio e aparece sempre muito sorridente nos perfis dos pais. Esta quinta-feira, dia 24 de janeiro, a atriz fez uma viagem no tempo e partilhou uma fotografia do tempo em que estava grávida. Melhor sensação do mundo. Grávida do Vasquinho. Sim, às vezes também dá muitas saudades, escreveu na legenda. Sim, às vezes também dá muitas saudades.